Olá, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra online, a segunda que eu ministro aqui no Claretiano Centro Universitário. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial para mim, porque eu pesquiso há mais de 20 anos, a trajetória e o significado histórico da obra do Charles Chaplin. Então, hoje nós vamos falar sobre o seguinte, a imagem de Charles Chaplin, Carlitos e sua poética social. Então, assim, esse tema é muito abrangente, então eu procurei condensar aquilo que cabia no formato da palestra. Então, é um início de conversa, um bate-papo, assim, para abrir um horizonte específico aí relacionado com esse tema. Antemão, eu queria dizer, então, a respeito do meu livro. Esse aqui é, na verdade, a minha dissertação de mestrado. Então, eu já fiz também o doutorado, até pós-doutorado e continuo pesquisando até hoje o tema. Até agora, eu já publiquei o mestrado, doutorado ainda estou planejando aí para o ano que vem. Pós-doutorado saiu em capítulo de livro e ainda está na fila de impressão. Então, esse é o meu trabalho. Vocês podem encontrar também na internet alguns artigos meus. Depois eu vou passar para vocês lá o meu blog e tal, que são lugares onde vocês podem saber mais a respeito do Charles Chaplin e tal e do meu trabalho. Eu sou Everton Luiz Sanches, professor aqui do Claretiano. Muito bem, então, vamos começar falando um pouquinho do tema. Eu sempre começo explicando, dando uma noção a partir do título. Então, a imagem de Charles Chaplin, Carlitos e sua poética social. Bom, então, o que eu procurei traduzir com esse título foi a questão de como o Charles Chaplin coloca, eu vou usar uma metáfora aqui, o Carlitos como uma espécie de espelho, alter ego, enfim. Sim, várias denominações, mas a relação é de que o Carlitos remete a todo um cenário, a uma experiência de Charles Chaplin. Uma experiência muito rica e muito abrangente também, por isso a grandiosidade do personagem. Então, assim, isso dá vazão para discussões em várias áreas, né? Eu, enquanto historiador, fiz um caminho específico, mas visitando todas essas áreas, né? E também aproveitei nesse percurso, eu tive experiência com teatro, fiz algumas incursões em TV e cinema também, muito simples, módicas, mas o suficiente para ter dimensão de como que é o sistema de produção, como que são essas coisas na prática, tá? Então, eu vou usar um pouquinho de tudo isso para poder abordar esse tema de maneira interdisciplinar, como eu sempre faço, né? Todo o meu trabalho de pesquisa está baseado nisso, tá? Então, é um procedimento padrão meu, tá? Então, vamos pensar que, a partir de agora, nós vamos tentar iniciar, vamos fazer um caminho gradativo de olhar, de nos inserir dentro desse universo do Charlie Chaplin, e aí nós vamos fazer isso resgatando também o Carlitos e toda a poética social que diz respeito a uma experiência também social de Charlie Chaplin, tá? Então, vamos lá. Bom, para fazer esse caminho, como eu falei, é um caminho muito abrangente, então há várias maneiras de fazer isso, tanto que há vários estudos sobre o Charlie Chaplin no mundo inteiro e também alguns no Brasil, né? Que eu acabo conhecendo por estar sempre pesquisando dentro desta área. Então, assim, o caminho que eu escolhi aqui é partindo de uma pergunta que eu considero muito relevante. Como o Charlie Chaplin compôs seu personagem, tá? Então, partindo desse tema central, dessa pergunta, nós vamos adentrar aí essas questões propostas nesta palestra, tá? Para a gente começar a olhar o Carlitos, né? Então, aí eu coloco essa imagem, gostaria que vocês dessem uma olhada aí, se detivessem um pouquinho, sobre esse visual do Carlitos, então vejam ele e percebam aí como que ele está vestido, postado, então entendam aí esse posicionamento, olhem para ele. Então, vou contar mentalmente aqui 10 segundos, para a gente respirar enquanto olha para o personagem Carlitos. Legal, muito bem. Então, agora, voltando aqui, o que nós temos nesse personagem? Então, vou tratar de algumas coisas que eu relacionei nos meus estudos aqui, desde lá do mestrado, tá? Então, vejam só, o personagem Carlitos, né, do Charlie Chaplin, ele traduz um traje, né, que é característico, lá do século XIX, do chamado gentleman britânico, o Chaplin, ele era inglês, né? Então, ele traduz todo aquele imaginário do gentleman. O que significa isso? Chapéu coco, né, a gravata, paletó, calças, né, todo o traje completo, né? Então, ele usa, inclusive, a camisa, o colete por cima da camisa, né, depois o paletó, e tem a bengala de bambu, né? O bigode é um sinal, assim, de responsabilidade, de respeito, de maturidade também, e alguns elementos que aí transbordam isso, que vão além do gentleman. Então, como que é isso? Bom, primeiro, essa gravata, ela é muito fina, o paletó está muito apertado, as calças muito largas, a bengala de bambu está ali, e ela funciona como um elemento cênico, né, e os pés entreabertos. E, nós vamos olhar de novo aquela imagem, essa posição de pés, ela remete à posição número um do balé, tá? E o Chaplin, ele sabia dançar, ele aprendeu isso com a mãe dele, que era, na verdade, ela participava do teatro de variedades em inglês, e esse teatro envolvia dança, envolvia mímica, acrobacia, e ela sabia dançar muito bem, ensinou o Charlie Chaplin. Na adolescência dele, na virada da infância para a adolescência, ele chegou até a dar aulas disso para poder conseguir ganhar o dinheiro e sobreviver em tempos difíceis que ele passou, tá? Bom, então é isso. Agora, vamos voltar para aquela outra imagem, vamos olhar mais alguns segundos, né, para aquela imagem do Carlitos. Então, vamos olhar aí para essa imagem. Então, vamos identificar aí os elementos que eu já tratei, né, então, o baletó bem apertado, a camisa fica sobrando, a camisa de baixo muito larga sobrando ali, a gravata com nó meio esquisito, é uma gravata muito fina, as calças muito largas, os sapatos bem, bem velhos, e aí os pés entreabertos, lá é o passo número 1, a posição número 1 do balé, tá? E eu queria que vocês reparassem bem esse posicionamento dele também, porque nós vamos resgatar esse tema um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto, nós vamos olhar um pouco mais para a trajetória, tal, do personagem e também para o entendimento de como, de modo geral, nós podemos entender as experiências do Chapman. Então, vamos pegar isso a partir do seguinte, eu dividi aqui em três pontos centrais, né, como eu falei, há muitas possibilidades, mas para sintetizar, então, tal qual eu fiz, inclusive, nos meus estudos também, eu fiz da seguinte maneira, vamos pegar aqui, fracionada em três partes, primeira parte fundamental, experiências artísticas e sociais que o Charles Chaplin viveu desde a infância. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, é uma história já muito conhecida, né, e divulgada no mundo inteiro, o Charles Chaplin viveu lá no finalzinho da Era Vitoriana, né, um momento em que o peso de toda a desigualdade social era muito grande lá na Inglaterra, tá? Então, ele viveu isso em Londres, só que ele era filho de artistas e pais separados. Então, a mãe dele era, de certa maneira, penalizada por todo o moralismo que envolve o fato dela ter se separado do pai dele. E mais ainda, né, ela tinha o Chaplin, um outro irmão que era de outra relação. Era um casal de artistas e esse casal de artistas se conheceu como? Trabalhando junto justamente no teatro de variedades em inglês, né? A partir disso, o Charles Chaplin tem toda uma desenvoltura na vida dele voltada para a arte e para o teatro, e para a figura do mimo, da pantomima, que a gente vai aprofundar hoje, falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Mas é importante já citar isso, lembrar que isso participou de toda a trajetória de vida dele desde a infância. Bom, como todo artista, até hoje, né, nós vivemos num período em que a gente vive no mundo do entretenimento, do espetáculo, né? E o século XIX traduzia isso no teatro de variedades, no caso, lá na Inglaterra, né? E Chaplin morava em Londres, nos subúrbios de Londres, né? E como ele participava, né, a família dele e ele, em continuidade, participava desse teatro de variedades, eles tinham que se virar, né, de alguma maneira, eles tinham que fazer as coisas acontecerem no palco. Por quê? Porque as plateias, elas eram muitíssimo exigentes. Então, era muito comum ter períodos em que o artista era reconhecido, conseguia uma notoriedade ali e, com isso, conseguia viver muito bem. Por outro lado, digamos que poderia, num dado momento, por falta de inspiração, por falta de controle financeiro do próprio artista, que era muito comum também, viver momentos de extrema pobreza. O Chaplin acompanhou isso na infância e na adolescência dele. Ele viveu isso muito intensamente, né? E como ele viveu isso muito intensamente, isso faz parte de todo o processo dele. Ele pensa, vive a sua construção enquanto artista, porque ele foi crescendo dentro desse mundo. E ele, conforme ele descreve na autobiografia dele, ele sempre viu no teatro um trabalho, como é qualquer outro trabalho, de motorista, né, de, enfim, qualquer outro trabalhador. E, a partir disso, ele foi construindo a sua vida dentro do teatro, tá? Bom, muito bem. Então, essa oscilação, ela fez parte da vida dele dentro dessas experiências artísticas, tá? Elas levavam tanto ao universo da construção do artista, como a esse convívio entre a riqueza, o luxo e a pobreza, tá? Já falei um pouquinho aí do segundo elemento, teatro de variedades, né, em inglês, que envolve música, dança, acrobacia, né, e o mimo, né, tradução mímica, né, que tem uma história muito abrangente. Essa história a gente vai contar um pouco mais depois, mas ela tá relacionada com o teatro voltado, digamos, pro povão, pras pessoas, de modo geral, tá? Então, assim, e o teatro de variedades em inglês, uma outra característica fundamental dele, ele era uma diversão para as pessoas, e o público, ele era bastante exigente e cruel, né? Então, era comum as pessoas irem assistir espetáculo, levando, munidas de algumas, alguns instrumentos, poucos uais, inesperados, pro espetáculo, que seria aí uma cesta com alguns hortifruti grangeiros, né, tomate, essas coisas, porque se eles não gostassem do espetáculo, eles já estavam armados para jogar isso nos artistas. E o Charles Chaplin, enquanto criança, viu isso acontecer, inclusive com a mãe dele, quando ela estava interpretando. Era muito comum público composto de soldados, pessoas que estavam entre um período de serviço e outro, nas Forças Armadas, e eles iam com bastante gana e revolta, era um entretenimento e uma necessidade de entretenimento muito grande. Então, eles eram bastante cruéis. Há relatos, o próprio Charles Chaplin fala disso na sua autobiografia, de pessoas jogarem, tipo, um repolho inteiro no palco. Então, as pessoas estão colocando, uh, uh, voa um repolho lá. Então, era algo bastante complicado. Você tinha que ter muito talento e não se ganhava tanto. E você ia apresentar para a plateia que quisesse ver onde era possível. E, é claro, se você conseguisse se destacar, você poderia ter oportunidades melhores dentro do próprio teatro inglês. Bom, o cinema veio depois na vida do Charles Chaplin, porque ele acabou se destacando no teatro, a partir disso, com personagens cômicos, o primeiro personagem que ficou famoso dele no teatro era um bêbado, e esse bêbado serviu de inspiração para várias tramas de Carlitos no cinema. Então, com isso, ele foi descoberto pelo cinema, pelo Max Sanity, e aí ele foi, finalmente, para o cinema. Interessante que ele foi do teatro para o cinema, da Inglaterra para os Estados Unidos, justamente no momento em que a economia mundial também mudava o seu centro, em que a Inglaterra deixava de ser a maior economia, para ser a segunda maior economia, diante dos Estados Unidos, que se tornava, então, o centro da economia mundial, a maior economia do mundo. E o Chaplin acompanhou esse movimento, saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. E lá se tornou, com 26 anos, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. Então, ele se destacou. E como que ele conseguiu se comunicar com tanta gente? Como que ele conseguiu se destacar tanto? Bom, toda essa experiência que eu já relatei, ela acabou forjando o talento dele, e aí ele se desenvolveu. Quando ele chegou no cinema, ele usou tudo isso diante da tecnologia da imagem em movimento. E aí ele colocou o mimo diante das telas do cinema e ganhou o mundo. Bom, Eu queria que vocês vissem essa imagem, então olhem bem para ela também, porque essa imagem, ela relata um dos momentos em que o próprio Charlie Chaplin se viu com um trabalho maduro, que é no filme O Garoto. Então, com o filme O Garoto, ele percebeu que ele não estava fazendo cinema só, e que o cinema não era só cinema, não era só uma forma de continuar com o trabalho que garantia a sua sobrevivência, tal qual foi com o teatro. Ele estava realmente fazendo, compondo uma obra de arte. É assim que ele descreve na autobiografia dele. Então, a experiência dele é de que, com o garoto, ele estava realmente, realmente, olhando do garoto para trás, ele viu, nossa, eu fiz uma trajetória aqui de artista, eu estou compondo um trabalho artístico, com características próprias, com todo o universo, e construindo, portanto, um legado nesse sentido. Essa foto aí tem até a assinatura do Jack Coogan, que é o ator que fez o garoto, o John, no filme, que está abraçado com o Charlie Chaplin. E ele chegou a essa conclusão porque nesse filme ele consegue, e era um objetivo dele, balancear o cômico e o drama. Então, ele traçou um objetivo bem claro de conseguir atingir o público com os risos e com essa empatia, com essa construção também dramática. E os personagens dele sempre foram muito abrangentes, bastante profundos. E aí a gente vai traçar o porquê disso, entendendo justamente a pantomima. Porque toda a escola que o Charlie Chaplin teve de formação enquanto ator, enquanto artista, partiu da pantomima, do mimo. E o mimo, ele carrega toda uma história que não é secular, ela é milenar. E atravessou toda a história ocidental. Como o mimo carrega tudo isso, então ele traduz muitas coisas que vão muito além do universo específico do Charlie Chaplin. e ao trazer toda essa bagagem do mimo, da técnica, da mímica, ele acaba dialogando com um universo muito, muito abrangente. Então aqui eu vou traçar um caminho, a partir de agora, de entendimento de como a pantomima, como o mimo está presente no trabalho do Chaplin, é uma coisa consciente, e ele toma a mãe dele como o exemplo magistral. Ele era o principal, o maior fã da mãe dele, tanto artisticamente quanto enquanto ser humano. Não traçando a questão de que ela teria sido perfeita, mas traçando o esforço dela e valorizando o esforço dela para que ele pudesse sobreviver. Às vezes até deixando de comer para que ele pudesse se alimentar. Então isso é uma coisa que marcou muito ele. Até que ponto que isso é verdade, que isso aconteceu, de que maneira que aconteceu, é muito difícil da gente alcançar. Tem outras biografias a respeito do Chaplin que questionam um pouco isso, se debruçam sobre outros documentos e trazem o quê? Também o descontrole do próprio lado financeiro que é muito comum infelizmente em artistas. Tem uma criatividade muito grande e tal e não tem muita habilidade para lidar com o dinheiro que ganha. Então assim, isso é até atribuído, é uma das coisas que são elencadas para a mãe dele. Mas a minha preocupação aqui é a noção de experiência. Então qual foi a experiência que o Chaplin considerou? O que ele acredita que aconteceu e o que fez sentido para ele na vida dele com, neste caso, a mãe dele que eu estou citando agora para que ele compusesse seu personagem, os seus personagens e toda essa construção social que o cerca. Então aí eu posso considerar que duas coisas ele coloca como fundamentais. Primeiro, ele traduz no cinema uma construção a partir da mímica do mimo. segundo, a mãe dele era o exemplo magistral de mimo para ele, de quem interpretava com essa, com esse recurso, com essa linguagem. Então é esse o caminho que ele traça para construir a obra dele. Então essa sensibilização com a questão da mãe dele aparece o tempo todo na obra dele. mas declaradamente no filme O Grande Ditador de 1941, o filme ele traz no final um discurso de sete, cerca de sete minutos, que é uma coisa em comum, Carlitos e a câmera durante sete minutos. Vocês viram que vocês ficaram dez segundos olhando na imagem e quanto que isso demora na tela, dez segundos parece muito tempo. Ele ficou de frente para a tela num discurso durante sete minutos no final do filme O Grande Ditador e nesse discurso ele remonta a uma personagem, a personagem Hannah. Hannah é o nome da mãe dele e também o nome da personagem dentro do filme. Então ele diz Hannah onde quer que estejas levanta os olhos estamos saindo das trevas para a luz. Eu considero isso no meu doutorado uma declaração evidente de que ele está falando fazendo Carlitos falar com a personagem e através disso Chaplin fala com a mãe dele que não está mais presente já é falecida nesse momento. Então esse onde quer que estejas fizer um duplo sentido. Então dessa maneira é que eu coloco Carlitos como uma espécie de espelho um espelho estilizado do Charlie Chaplin que não se confunde com ele mas que traduz na tela toda a sensibilidade toda a experiência toda a elaboração de como ele viu a sociedade de como ele viveu. tem pessoas que fazem isso através do trabalho acadêmico outras através da poesia o meio de fazer isso pode variar no caso desta personalidade que estamos aqui tratando que é o Charlie Chaplin primeiro o teatro foi a bagagem depois o cinema o veículo que deu essa oportunidade para ele. Então bom falando da pantomima que tem uma história muito 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 abrangente ela começa em períodos imemoriáveis então a gente não sabe exatamente quando aconteceu mas vamos pegar a partir lá da antiguidade greco-romana tanto na Grécia quanto Roma a gente tem um histórico do mimo o mimo enquanto mímico que era voltado para o público mais pobre tratando de seu contexto então vou lá passar para essa fala aqui pedir ajuda para quem entende mais que eu disso que é o seguinte naquele período então pensando lá na Grécia Antiga enquanto o épico homérico e o drama clássico haviam glorificado os deuses e os heróis o mimo prestava atenção no povo anônimo comum que vivia à sombra dos grandes e nos trapaceiros velhacos e ladrões estalajadeiros alcoviteiras e cortesãs então no livro de história do teatro da Bertold então a gente tem essa colocação que é muito pertinente porque quando a gente olha para isso lembra do Charlie Chaplin lembra do personagem dele lembra das tramas dele quer dizer o povo anônimo comum que vivia à sombra dos grandes o personagem Carlitos foi apelidado de The Tramp o vagabundo essa ideia que foi do Chaplin não surgiu simplesmente dele ela é uma ideia de quem conhecia muito bem a pantomima que já tinha exercitado muito trabalho com o teatro de pantomima na maneira na configuração característica do momento histórico em que ele viveu e a partir daí então ele teve um alcance com a sensibilidade dele com a capacidade dele com a genialidade dele de resgatar isso de acordo com o contexto em que ele viveu então você tem aí uma forma uma manifestação artística uma forma de estabelecer a partir do corpo a partir de uma forma de linguagem imitativa todo um universo que é social e daqueles que não são vistos que estão à margem eu acredito que isso traduz muito bem não só a pantomima mas também a obra do Charlie Chaplin os personagens da pantomima eram tipos populares as representações aconteciam em praças tablados de madeira lugares improvisados e até na arena aqui eu gostaria de estabelecer uma outra relação duas relações primeiro o personagem Carlitos ele frequenta todos esses lugares então assim como os personagens da pantomima eram tipos populares mas o que o Chaplin impõe no trabalho dele também são tipos populares e que estão em todos os lugares a praça é um lugar bacana as ruas é um lugar bacana que ele frequenta pode ser qualquer lugar então dentro da da funcionalidade do personagem das cenas que são filmadas de toda a narrativa dele você tem um conjunto de lugares e uma abrangência de âmbito popular muito grande bom mas não é só isso o segundo ponto que eu queria traduzir era do cinema lá no início lá em 1914 quando o Chaplin começou como que era o cinema o cinema era uma sala que poderia ser improvisada às vezes era até um teatro um pequeno teatro às vezes uma sala improvisada o cinema era um entretenimento barato acessível então assim as pessoas iam lá pra assistir era mudo então colocava-se uma banda tocando ali embaixo meio escondida a projeção do filme ali como era barato as pessoas iam desempregados desocupados juntavam as moedinhas lá vou assistir um filme e filmes rápidos 15 minutos 20 minutos foi assim 10 minutos foi assim que começou e quando o Chaplin entrou nisso e aí começou a elaborar o seu trabalho até chegar aí no quinto filme numa elaboração mais completa do personagem Carlitos ele os filmes dele eram exibidos os filmes que ele participou e depois dele porque aí depois desses cinco filmes é que ele se tornou diretor e não havia roteiros naquela época assim como vocês vão ver também na pantomima só que você tinha um contexto social específico que estava sendo tratado e aqueles personagens que na verdade eram tipos comuns dentro da população e aí o cinema ele a própria experiência de ir ao cinema envolvia esses tipos essas pessoas no limite o que eu quero dizer é que quem ia ver o Carlitos no cinema e ria do Carlitos não estava rindo só do Carlitos estava rindo de si mesmo estava rindo das próprias atrapalhadas que viram em si no colega no vizinho porque eram pessoas que estavam vinculadas a essa realidade então isso atingiu gente do mundo inteiro lógico que o cinema depois foi se aprimorando foi mudando mas eu queria chamar atenção para essa que é uma característica daquele momento bom vou pedir mais uma ajudinha de novo o xiste verbal somado a essas proezas sem palavras físicas levou às primeiras e breves cenas improvisadas aqui ele está falando por exemplo acrobacia todo tipo de possibilidade de usar o corpo para comunicar essas ideias o jeito de andar então você vai ver naqueles próprios posicionamentos do Carlitos até com as mãos ele faz uma dança como a dança dos pães que ele fez em um dos seus filmes então ele tem tudo isso o tempo todo se ele está aqui como eu ele faz isso ele faz isso faz isso ele olha para cá olha para lá então ele tem toda uma gestualidade que traduz ideias que traduz um universo inteiro então é disso que está se falando aqui lá atrás isso aqui está falando da pantomima lá nos primórdios dela e eu estou relacionando com o que o Chaplin fez também pelo caminho da pantomima então lá atrás ele está dizendo era o início do mimo primitivo seu alvo era imitação fiel à natureza de tipos autenticamente vivos ou num sentido mais amplo a arte da autotransformação da mimesis ou seja significa você trazer todo esse universo real para o universo lúdico de forma natural de forma espontânea e levar isso a cabo pensando o que? que são tipos sociais que se repetem e que permitem a identificação de um número muito grande de pessoas quando você traduz isso no cinema que é já está na era da reprodutibilidade técnica então pode fazer cópias e ir para o mundo inteiro você consegue um nível de universalidade muito grande então fazendo isso com a maestria que o Chaplin fez ele alcançou fãs que são fãs que existem até hoje que são surgem novos e novas gerações de fãs até hoje e no mundo inteiro tá bom essa manifestação teatral que foi comum que aconteceu bastante tanto na Grécia como na Roma Antiga lá na antiguidade clássica durante a Idade Média foi proibida ela nunca parou de acontecer essa que é verdade porém ela era perseguida e se poderia até morrer por conta disso então você era amplamente perseguido por fazer essa por exercitar essa modalidade artística essa forma de teatro isso pelo seguinte nós temos lá dentro do dogmatismo cristão como que ficava o teatro na Idade Média ele ficava principalmente circunscrito à igreja e dentro de temas que atendiam a catequese havia as moralidades então você tem um tom de moralização e aí todo um teatro relacionado com as festas cristãs também então esse teatro popular que tinha o escracho o esculacho isso era mal visto existia mas ficava as escondidas e era bastante perseguido quando veio o renascimento então lá por volta do século XV e XVI aí mais no século XVI a gente tem a retomada do mimo e da pantomima porque a partir daí então nós temos um ideário uma motivação crescente a partir da Itália de que nós precisamos resgatar essa produção cultural produção artística de maneira mais aberta não só restrita a essas questões voltadas para a igreja isso não significa necessariamente que você tenha que fazer uma heresia mas diante do rigor daquela época qualquer coisa que não era aquilo que era dado por esse universo cristão poderia ser considerado como uma heresia então a partir do renascimento há um novo momento e um novo entendimento disso e aí a gente vem com uma nova forma de pantomima que é a comédia delarte que é fantástica fantástica mesmo ela é apaixonante ela é deliciosa eu sou suspeito para falar disso eu fiz algumas brincadeiras enquanto diretor e ator na época lá dentro dos meus 10 anos que eu dirigi um grupo lá na minha cidade franca interior do estado de São Paulo então assim é muito prazeroso é maravilhoso lidar com os personagens mímicos e também dentro da comédia delarte só que a comédia delarte tem toda uma história ela tem todo um acabamento específico bom então como que era em geral segue aquela aquela mesma trajetória de se apresentar em espaços improvisados nas ruas haviam as trupes né que eram companhias itinerantes que viajavam às vezes em carroças né acho que o mais próximo que a gente tem disso que às vezes acontece hoje em dia é você sair com um caminhão por exemplo e fazer do caminhão seu palco né e aí interpretar para as pessoas e tal então é algo similar compatível comparável a isso que muitas vezes acontecia então às vezes você usava até a própria carroça que você usava para viajar como cenário tá bom isso acontecia na Europa e como você ali tem tudo muito próximo vários países pequenos próximos e principalmente falando de idiomas diferentes então o mimo era fundamental para você passar por vários países para você conseguir diante disso estabelecer uma comunicação com todos sem ter que adaptar o recurso do idioma né que eram vários idiomas então ficava muito difícil você viabilizar e a viagem é importante inclusive não só para você mostrar a sua arte lógico naturalmente que para isso também mas porque para você viabilizar isso né para você se manter para você ter vários públicos vendo o seu trabalho muito bem essa questão é fundamental e aí de novo a gente vê a relação da pantomima do universo da pantomima com o universo do Carlitos e da obra do Charlie Chaplin no cinema né os personagens da comédia de arte eram basicamente de modo geral porque isso é um universo inteiro que a gente poderia adentrar os patrões e os criados então o que a gente tem na relação de patrões e criados quantos conflitos e quantas divergências e quantas quantos xix quantas jogadas de corpo quanto no universo corporal a gente pode explorar quanto a isso aí eu vou fazer uma comparação com a nossa vida de hoje vai ser um risco né de anacronismo mas eu acho que permite a gente sim entender aqui e lá né porque nessa relação entre patrões e criados imagina então estamos aqui falando tranquilamente né aí entra aquele que está bancando tudo isso adentra a porta aqui a gente faz muda o rosto muda a expressão muitas vezes você está com gestos grandes aí você uou começa a falar mais baixo assim né porque muda a respiração então todo o corpo é redimensionado diante disso e dá pra fazer muita muita comédia é muito bacana né os mais conhecidos personagens da comédia del arte são Arlequim Pantaleão Capitão Polichinelo e a Colombina com certeza vocês já ouviram falar de alguns desses personagens da Colombina né o Arlequim né são mais conhecidos mais comentados muito bem aí gostaria que agora vocês passem pra imagem olhem bem essa imagem aí né vou passar duas imagens primeiro essa enquanto a gente vai conversando que são os personagens da comédia del arte então é veja que as roupas deles as características deles tem todo uma indumentária eles usam máscaras as máscaras também permitiam que o mesmo ator interpretasse vários personagens diferentes e a vestimenta tem todo uma significação social também nesse sentido mais uma vez eu vejo um pouquinho aí daquilo que o Chaplin resgatou pra obra dele aqui os personagens nomeados né então no neste slide a gente já tem os personagens aí com seus nomes e cada um deles tem uma problemática social um comportamento específico então que se repete e as disputas as pelejas entre eles né e eu gosto sempre de citar o Polichinelo né que tá aí é o segundo do lado de baixo aí né da da esquerda pra direita pelo menos de onde estou olhando aqui na tela né como eu estou vendo então tá aí como Polichinelo o Polichinelo ele é um personagem extremamente mal educado que fedido né folgadão solta pum é aquele personagem odiado e por isso amado porque ele entra na trama e se esgueira de cá esgueira de lá e faz muitas atrapalhadas cria muita confusão entre outros personagens aí você tem o Pierrot a questão do 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 seu amor pela Colombina e tudo mais então é todo um universo muito grande né a ser explorado aqui e aí eu queria mostrar por último pra vocês as máscaras né que cada um então permite que você mude rapidamente de personagem sendo às vezes o mesmo ator interpretando outros personagens porque cada máscara definia o personagem então ele mudava a máscara mudava o comportamento a interpretação e vamos que vamos então o ator tinha que ser muito 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 polivalente bom muito bem continuando tais tipos sociais representados pelos personagens integram a história da humanidade e estão no inconsciente coletivo bom porque que eu coloquei essa afirmação aqui vocês viram que aqui nós estamos traçando uma trajetória que não é secular é milenar e ela está relacionada com alguns elementos que se repetem e é um teatro de tipos e tipos populares que também são frequentes então eu gosto sempre de citar o polichinelo porque todo mundo conhece um polichinelo pelo menos ao longo da sua vida que se torna uma figura caricata e que aparece nas mais diversas circunstâncias então quem frequenta ponto de ônibus quem pega ônibus quem frequenta praças que anda a pé de vez em quando mesmo que seja num espaço pequeno quem transita no universo público no espaço público especialmente naquele espaço em que as pessoas frequentam não um espaço elitizado que só aqueles que são autorizados que tem uma dada condição podem frequentar mas aquele espaço mais dinâmico mais aberto e que permite uma circulação plena de transeuntes de pessoas envolvendo todas as classes especialmente as classes mais baixas com certeza você vai identificar alguém e falar nossa essa pessoa tem jeito de polichinelo e aí assim tem não vou mostrar quando eu falo disso presencialmente quem sabe um dia a gente possa fazer isso eu sempre faço uma imitação do polichinelo porque ele tem um andar peculiar e ele se coloca assim com aquela barriga a barriga dele parece que tem dois metros de comprimento por causa da posição que ele anda ele se inclina e vai com os pés lá na frente e tal esse andar traduz muito de muita gente então assim várias pessoas que você olha e fala nossa aquela pessoa tem um andar típico específico ela parece um personagem ou o personagem parece ela isso é que eu estou tentando traduzir como esse universo do inconsciente coletivo isso está presente na nossa vida na nossa sociedade mesmo que a gente não olhe para isso mesmo que a gente não esteja dando atenção para isso mesmo que a gente não esteja preocupado com isso na correria do dia a dia se a gente observa a pantomima se a gente observa a comédia de arte se a gente observa um mimo e todo o teatro e o cinema vinculado no caso estamos falando de Charlie Chaplin vinculado a esse a essa tipologia a gente se encontra encontra parentes, amigos pessoas que a gente já conheceu então assim isso figura de alguma maneira dentro da história da humanidade dentro dos nossos entendimentos e como eu usei aqui a questão do inconsciente coletivo então eu não posso usar de qualquer jeito eu tenho que conceituar devidamente eu tenho uma leitura prévia como meu estudo foi interdisciplinar eu tenho uma leitura prévia de alguns livros dentro da psicologia principalmente da psicologia social da psicologia desculpe da psicologia analítica que é a do Jung e da psicologia individual que é do Alfred Adler também um pouquinho de Freud mas não seguiu o caminho dele seguiu o caminho de pessoas que leram ele trabalharam a partir dos postulados dele e que até trabalharam com ele como o próprio Jung e o Adler mas depois se separaram e montaram suas linhas próprias então eu peguei aqui neste caso o Jung para a gente poder falar um pouco desse universo do inconsciente coletivo traduz então o que é o inconsciente coletivo e aí ele diz leiam junto comigo esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo eu optei pelo termo coletivo pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual mas universal isto é contrariamente a psique pessoal ele possui conteúdos e modos de comportamento os quais são com grano salis os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos continue aí comigo na próxima tela vamos ler junto depois a gente discute tudo isso conjuntamente em outras palavras são idênticos em todos os seres humanos constituindo portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo então o que a gente está falando aqui nós estamos colocando que esse inconsciente coletivo que é um conceito do Jung ele remete a uma bagagem coletiva mas que está presente em cada indivíduo cada um de nós então ele separa ele não nega o que o Freud colocou como o inconsciente no nível pessoal então ele só faz uma distinção não existe só isso quando você analisa a psique humana tem soluções tem respostas que você não encontra na psique individual nesse inconsciente pessoal porque não é uma construção pessoal que está em questão uma construção coletiva uma bagagem coletiva e todos nós vamos ter aí ele traduz isso trabalha principalmente com a questão dos sonhos da interpretação dos sonhos e também dos arquétipos tá então vou passar mais um slide aqui porque ele faz essa diferenciação tá então vamos vamos dar atenção para isso vamos ler junto novamente os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional que constituem a intimidade pessoal da vida anímica então o que ele está dizendo aqui que a sua psique é o seu interior aí você tem suas experiências se a gente aplica isso para a Chaplin é o universo pessoal dele com a mãe dele com a família dele com essa viagem entre a miséria o luxo a pobreza essa coisa toda da vida do artista no final do século XIX lá na Inglaterra lá em Londres então tudo isso e a relação dos pais dele ou seja tudo aquilo que de alguma maneira impactou pessoalmente nele tudo isso que eu falei muito mais naturalmente e que traduz o Chaplin como ele foi e com toda aquela bagagem toda aquela característica pessoal dele e possivelmente suas manias suas dificuldades seus traumas né bom agora quando a gente vai então continuando a leitura agora vamos lá os conteúdos do inconsciente coletivo por outro lado são chamados arquétipos eu até citei essa palavra já porque arquétipos aí é um ponto fundamental então assim se a gente vai pro inconsciente coletivo a gente não tá mais nessa denominação pessoal né pensando aqui no nosso objeto de estudo Chaplin e a sua relação com Carlitos né então vamos pensar o Chaplin não é o que ele viveu pessoalmente que é só dele a afetividade dele essa relação que eu tracei com a mãe dele toda essa questão muito pessoal mesmo e que implica na sensibilidade no jeito dele que não seria o mesmo meu ou de qualquer um do seu que tá aí assistindo de qualquer outra pessoa ao enfrentar as mesmas circunstâncias né cada qual aí seguindo o seu caminho então isso é o é a constituição da psique individual de cada um agora quando você vai pro coletivo aí você tem uma algo que vale pra todos que todos nós de alguma maneira invocamos diante das nossas experiências e caímos nos arquétipos que vamos vamos preservar aí uma relação com esses tipos que a gente falou ao tratar da comédia da arte tá e da pantomima de modo geral então vamos ver melhor vamos aprofundar aqui no que é o arquétipo tá vamos ler junto novamente muito bem o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente o qual se modifica através de sua conscientização e percepção assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta então a partir daqui nós temos o que cada um de nós tem um nível maior ou menor de consciência desse inconsciente coletivo e desses arquétipos o que o Jung cita muito vários arquétipos e aí ele usa várias culturas a cultura indiana e arquétipos dentro de culturas primitivas principalmente milenares então ele pega a cultura hindu ele pega toda aquela visão greco-romana o mito do herói tudo isso serve de base para a gente pensar os arquétipos que estão presentes lá nas camadas mais profundas do nosso inconsciente coletivo então diante disso a gente tem um universo de conexão e essa conexão ela a gente percebe ela cada qual aí dentro do seu grau de consciência tá bom e aí isso vai se manifestar em cada um de maneiras diferentes aí eu queria que vocês vissem essa imagem do carlitos e eu estou colocando aqui considerando que esse carlitos que nós estamos vendo ele pode ser abordado diante de toda essa construção maior milenar do teatro do mimo da pantomima que que tem um universo próprio que é um teatro que estabelece tipos e que traduz esses tipos populares comuns com os quais a gente pode se identificar ao longo do tempo até hoje a gente por isso então esse é um dos grandes fatores da universalidade do personagem carlitos porque pobres miseráveis ricos milionários intelectuais e pessoas analfabetas ao ver o carlitos riam gostavam elogiavam e queriam ver mais então essa universalidade se dá tanto pela comunicação que é feita com a comédia né mas também com essa tipologia que de alguma maneira aparece só que traduzida de acordo com o período e as experiências pessoais de charlie chaplin entendem aí como eu estou querendo colocar inconsciente pessoal inconsciente coletivo dentro da obra dele e é claro isso dá uma tese de doutorado tranquilamente ou duas ou três aqui nós estamos fazendo um debate é sempre o início de conversa mas o início de conversa que se pretende ser pautado de maneira bem responsável nessa conceituação e nessa trajetória que a gente tem da pantomima na conceituação do inconsciente coletivo e no uso que charlie chaplin faz disso no cinema então quando a gente olha para o personagem carlitos a gente vê toda essa organização no riso dele na forma dele andar ele usa todos os recursos que ele tem disponíveis só que ele fala do tempo dele nós estamos na era industrial na era de do capital e na era também de todo esse universo cidadino das grandes cidades das grandes indústrias esse foi o universo que ele viveu então do desemprego né e tudo isso aparece na obra dele então ele estabelece um diálogo aí muito interessante e muito profundo ou seja eu estou falando que a obra dele tem uma profundidade imensa bom mas aí tem uma coisinha a mais que eu preciso considerar porque várias ocasiões não foi só uma nesse percurso meu de pesquisa eu fui falar do Chaplin e me perguntar a última vez foi em 2016 nem faz tanto tempo quando eu estava fazendo meu trabalho de pós-autorado fui apresentar num congresso científico aí me falaram nossa mas Carlitos Charlie Chaplin lá atrás né cinema mudo por que pesquisar isso até hoje então qual que é a relevância disso então foi uma pergunta que me foi feita por uma historiadora na ocasião em que eu estava apresentando dentro de um evento científico bom naturalmente eu já dei essa resposta aqui de várias maneiras hoje mas que que eu elenquei e que que eu elenco ainda a questão fundamental é que um personagem como esse ou personagem Carlitos vamos pensar no Carlitos e em toda a sua abrangência ele não está simplesmente falando com o período dele ele está falando do período dele e para quem quiser conhecer aquele período e o nosso e aí eu tenho que falar como historiador né aí eu quero relembrar aqui é um grande historiador francês que é o Lucenfebvre que considerava o que nós olhamos para o passado mas com os olhos do presente nós não vamos ao passado se não com as perguntas do presente e nós temos que respeitar o passado como ele foi olhar para ele sem projetar o que está acontecendo agora para lá esse seria o erro do anacronismo mas nós não vamos para lá com as angústias que a gente tem agora ou as angústias que ainda existem até agora Chaplin trabalha com angústias profundas do ser humano o que é passar fome no mundo antigo o que é passar fome em Roma em Grécia no mundo antigo na antiguidade clássica o que é passar fome no século XX o que é passar fome agora no século XXI passar fome é passar fome é diferente o contexto social mais a dor que você vai sentir no estômago você vai sentir o peso que você vai carregar nas costas da humilhação da dor e da mesma maneira a vontade de escapar disso com um belo sorriso também então você tem algo que é muito muito abrangente e não é porque ele trabalhou com cinema mudo que isso perdeu sua relevância e não é só a questão da fome isso foi um grande exemplo que eu considero mas não é só essa questão a questão é de todo o universo desses tipos sociais que ainda existem basta assista um filme do Chaplin e é uma coisa que eu já fiz tá e vá a um ponto de ônibus sente lá para esperar um ônibus se possível pegue um ônibus e dê uma volta e aí olhe para os lados especialmente se o ônibus estiver lotado de repente você vai olhar nossa mas quantas cenas filmadas por Carlitos lá na década de 1910 1920 eu estou vendo aqui nesse passeio de ônibus então se a gente quer entender isso se a gente quer se entender a gente se volta por isso que a gente se volta não só inclusive para obras muito 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 mais antigas né do próprio renascimento a gente vai para lá respeita todo aquele universo contextualiza olha para aquele mundo que produziu aquelas obras mas nos encontramos nisso encontramos angústias que são universais porque são humanas então esse caráter humanístico esse alcance profundo humanístico aí sim eu defendo vai ao encontro não só dessas motivações da psique pessoal do Chaplin e da própria motivação financeira que ele tinha para trabalhar com cinema para fazer filmes ou com as concepções artísticas dele meramente alcança um universo mais profundo que não é tão pessoal e que cativa pessoas até hoje então eu acho que aqui é fundamental sim esse paralelo com o inconsciente coletivo e merece muito mais estudos eu vou escrever um artigo sobre isso já está em andamento mas a gente faz muita coisa graças a Deus então não dá para fazer tudo a toque de caixa mas assim já estou dando andamento nisso depois eu vou colocar uma telinha aí com meu blog instagram essas coisas para quem quiser porque lá tem já alguns artigos já tem uma discussão para quem quiser saber mais sobre isso saber mais também indico naturalmente o meu livro para quem quiser ter contato para quem tiver interesse de repente falar não é o momento para eu comprar o livro tem também meu trabalho de mestrado e doutorado disponível na internet se vocês procurarem pelo meu nome e linkarem com o Charlie Chaplin vocês vão encontrar lá tá então assim tem uma discussão bem ampla aqui sendo feita e a ser feita né que a gente todo pesquisador por mais que ele pesquise sozinho ele não está sozinho porque ele está em diálogo com aqueles que vieram antes que pesquisaram que são os livros que eu li e continuo lendo e com todos aqueles que ainda estão pesquisando por aqui no Brasil e fora né então a gente dialoga dentro de um universo maior mas então eu defendo né claramente pontualmente de forma é abrir um horizonte aqui de análise essa relação do personagem Carlitos tanto é que o próprio Jung no livro O Homem e os Seus Símbolos ele tem lá uma isso eu vou tem um artigo que eu vou colocar um artiguinho que eu devo colocar lá no meu blog depois talvez eu publique numa das revistas do Claretiano também uma versão estendida dele que é ele relaciona o personagem Carlitos como o primeiro estágio do herói e aí ele relaciona com o inconsciente coletivo a partir da filosofia da mitologia hindu tá então só pra vocês terem uma ideia de que eu não tô falando sozinho mesmo o próprio Jung já tinha atentado pra isso eu tô pegando e desenvolvendo enquanto pesquisador já especialista no Charlie Chaplin tá então pra quem eventualmente não viu muito sentido nisso ou ficou com muitas questões né eu vou depois tirar um tempinho pra responder algumas aquelas que eu puder né que der tempo mas assim tem todo esse universo já previsto tá então assim o que eu tô falando tem um porquê e a gente pode inclusive estabelecer um diálogo juntos conjuntamente a respeito disso porque é fantástico que a gente vai estar se conhecendo não só conhecendo o Charlie Chaplin bom agora eu vou pedir aqui então prepara o vídeo aí eu vou passar pra vocês porque eu tô falando 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 de Charlie Chaplin né e assim não tive nem a possibilidade de brincar um pouco com os recursos da Pantomima com vocês né por causa do suporte online que facilita muitas coisas sem sombra de dúvida ajuda muito mas né não tivemos essa possibilidade nesse momento de experimentar um pouquinho né normalmente eu chamo alguém do público e tal e a gente faz um passeio aí uma brincadeira uma improvisação com a Pantomima né bom mas eu eu tô falando muito do trabalho do Charlie Chaplin sei que que as pessoas que que assistirem essa palestra provavelmente já conhecem já tem um contato com a obra mas eu selecionei um trecho curto cinco minutos né já já é um trabalho que que já é domínio público né então a gente pode ver tranquilo tem na internet inclusive lá no meu canal lá no YouTube vou começar a montar agora deixar disponível lá também os filmes que que são de domínio público do Charlie Chaplin pra pra assistir então depois dá uma olhada lá né e e vão acompanhando tem coisas minhas da época que eu trabalhei com TV com que eu fiz um filme que eu fiz e tudo mais né e tem também vai ter também essas coisas do Chaplin pra assistir tá então o trecho eu peguei o trecho inicial do filme Luzes da Cidade de 1931 vou contextualizar um pouquinho desse filme a história desse filme é a seguinte cinema sonoro veio em 1927 primeiro filme é o cantor de jazz né filme americano então o Chaplin odiou essa história de filme sonoro ele não queria a única vantagem que ele viu é agora eu posso selecionar a música que vai pro filme então e aí ele começou inclusive a compor as músicas pros filmes dele né e aí nas remasterizações que a gente tem acesso por exemplo o Garoto já é uma música que ele compôs depois que o filme tava pronto e tal por conta disso então essa era a única vantagem que ele via porque pra ele o cinema era uma arte pictórica ou seja da imagem da imagem em movimento e esse negócio das pessoas ficarem falando ele não gostava de ficar com a câmera como ele dizia se enfiando no nariz das pessoas ele não gostava de muito movimento ele era bem ele tinha um formato bem muito bem definido pra isso tá só que aí veio o desafio cara é o seguinte você vai fazer um filme luzes da cidade e nesse filme que ele não costumava escrever roteiro ele tinha um argumento e dava andamento no filme o estúdio era dele então ele levava os atores pra lá a galera tá todo mundo recebendo a história o argumento é esse esse e esse tal personagem vão filmar tal cena beleza todo mundo caracterizado vai lá e filma e ele se tornou ele fez coisas que não se faz hoje era inviável fazer hoje tipo essa semana tô sem inspiração dava horário de ir pro estúdio tava lá todo mundo preparado pra filmar menos o chato e aí eles tinham que esperar a vontade dele quando ele tivesse preparado ele ia só que ele ia e fazia o que a gente conhece e ele ficou nesse filme muito tempo pensando algumas cenas porque ele tava filmando a história de uma cega muito bem como que se orienta uma pessoa cega com os ouvidos só que a cinema muda então em algumas cenas ele teve que mostrar o som tá então esse foi um filme gigantesco uma das melhores obras da história do cinema mundial sem sombra de dúvida tá um filme muito bom e assim que qualquer estudioso de cinema considere e respeita então não é porque eu me especializei nessa área não não é simplesmente isso a gente preserva aquela objetividade do estudo então essa obra realmente é muito importante vale a pena vê-la inteira eu coloquei o trecho inicial porque eu gostaria que vocês vissem nesse trecho nesses cinco minutos toda essa questão do ambiente público que eu tracei aqui que tá presente na pantomima tal essa questão do inconsciente coletivo dos tipos sociais que tem ali eu não vou antecipar nada da cena até agora eu vou deixar vocês assistirem e eu quero que vocês prestem atenção desde os créditos iniciais que eu deixei aqui no recorte que eu fiz pra vocês verem os créditos iniciais porque aí como que o Chaplin se assume dentro do da pantomima tá no cinema e depois como que ele executa isso na prática nessa sequência inicial de cinco minutos aí se vocês estivessem ouvindo vai cortar meu som mas se vocês estivessem ouvindo vocês iam ouvir eu dar umas gargalhadas aqui porque é inevitável esse início ele é muito bacana e é de uma inventividade uma criatividade muito grande e aí vejam o que que vocês acham agora né saindo desse juízo de valor que eu fiz da grandiosidade artística fiquem atentos olhem pra cena curtam essa sequência e vejam tá mas por que que o Herbert tá colocando isso o que que tem aqui da sociedade o que que tem a ver isso e podem relacionar com o mundo de vocês com o mundo que a gente vê na televisão nos ambientes públicos né enfim e aí avalio em vocês o que vocês pensam se eu tô exagerando ou em que medida se o Jung também exagerou enfim né em que medida que o Charlie Chaplin conseguiu com o seu personagem resgatar essa bagagem se apropriar dessa bagagem da pantomima e fazer um trabalho totalmente moderno né totalmente adequado ao nosso mundo século XX e que faz sentido até hoje tá então vamos lá vamos ver vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Uma, a história é feita de fatos, ideias e sentimentos. Charlie Chaplin elaborou fatos, ideias e sentimentos nos seus filmes e viveu a história do seu tempo. Então eu acho sim que, eu não sei se protesto, protesto também, mas eu acho que vai além do protesto. É uma manifestação, uma proposta, ele teve uma elaboração maior, mais abrangente. E a outra frase que eu gostaria de lembrar do Lucien Febre também, também relacionada à metodologia da história, entendimento que o historiador faz, é a seguinte. A vida em sociedade, a sociedade é construída, parafraseando naturalmente o que ele disse. Então a sociedade é feita de indivíduos, pessoas e grupos sociais. Aquele indivíduo que conquista o seu grupo, conquista a sociedade. Essa é uma frase norteadora também do meu estudo sobre o Chaplin e me orienta na hora de responder a sua questão, né, Andro? Pelo seguinte, quando a gente pensa nessa forma de manifestação, nesse protesto, vamos considerar a trajetória do Chaplin, só que assim, tem empatia de várias maneiras com todas as pessoas que sofreram alguma coisa na sua vida, especialmente na sua vida familiar. Vê o pai morrendo, tendo em vista o alcoolismo, morrendo jovem, né, separados, pai e a mãe, vendo a mãe enlouquecendo ao longo da vida, depois de passar por vários perrengues, várias dificuldades, fome, e tentando, na medida dos seus conhecimentos, dos seus entendimentos, das suas possibilidades, dar conta dos dois filhos sozinhos. Esse era o grupo social dele, era assim que ele viveu o teatro. E ele conquistou esse grupo com talento, mas quando ele vai para o mundo, ele leva esse grupo junto. E isso aparece em todos os filmes dele, de uma maneira ou de outra. Nos primeiros filmes, talvez não, nos curtas que ele fez, especialmente aqueles dirigidos pelo Sennet, talvez não. Mas depois, isso vai ficando cada vez mais notório, o trabalho dele vai amadurecendo nisso. Então eu acho que o Bertolt Brecht, do teatro, também colocou algumas palavras a respeito disso. Ele disse que no cinema, o único que conseguiu traduzir realmente a situação de quem é oprimido na sociedade, das classes mais baixas, foi Charlie Chaplin, e de uma maneira artisticamente grandiosa. Então, quando ele faz tudo isso, ele está remetendo aos grupos de origem dele. Ele não está falando só de comédia, ele está falando de pantomima. Quando ele fala de pantomima, ele fala da mãe dele. Quando ele fala da mãe dele, ele fala também do grupo artístico do qual ela fazia parte. Ou seja, é uma forma de protesto? Pode ser considerado uma forma de protesto. Em vários momentos é, me passa várias sequências, é muita coisa para falar. Mas assim, no trabalho dele você vai ver formas e formas de protesto, sim, sem sombra de dúvida. Porém, o que eu vejo mais que protesto, é uma elaboração das próprias experiências que ele teve, contemplando toda essa bagagem social, os grupos sociais dos quais ele participou. Se você vê o filme que conta a história do Charlie Chaplin, claro que é um filme hollidiano, e é uma abordagem que... Toda abordagem que a gente faz é uma abordagem que carrega o olhar, as características, o entendimento de quem a fez. Então, carrega isso, toda essa elaboração de quem fez o filme. Mas o filme que foi feito contando a história do Charlie Chaplin, inclusive traduz isso. A peça de teatro que foi feita recentemente no Brasil, que segue muito a linha do filme, foi feito musical, tudo, com o Jarbas Some, se não me engano, que é o ator que interpreta o Carlitos, o Charlie Chaplin, o Carlitos também, porque está contando a história do Chaplin. Todas essas referências apontam para o quê? Para um Chaplin que se preocupa com os grupos sociais de que participou. Tanto é que, num dado momento, por que ele faz o grande ditador? O irmão dele, o Sidney, que era produtor dele, estava junto com ele o tempo todo, ganhando dinheiro com o cinema. E, ao mesmo tempo, ele falou, Chaplin, a guerra está acontecendo lá na Europa, você vai querer se enfiar com isso aqui na América? Aí, o que essas obras atribuem a Chaplin? O que elas dizem? O que o Chaplin responde? Acredito que tem um pé... Eu acho que isso nunca aconteceu, esse diálogo nunca aconteceu, mas traduz algo que figurava para o Chaplin, sim. Ele olha para o Sidney, o irmão dele, e diz, Sidney, eles estão perseguindo os judeus. Ah, tá, mas está lá na Europa. Sidney, você é judeu. Porque eles são filhos da mesma mãe, não do mesmo pai. Sidney, você é judeu. Eu vou fazer esse filme. Então, ele tenta, digamos, contemplar os grupos sociais dos quais ele participou. Com certeza isso tem um significado de protesto, mas eu acho que a palavra protesto, ela é cabível para uma parte só. No geral, acho que vai além de um protesto. Espero ter respondido. Bom, vamos agora... Eu não sei se eu vou pronunciar o seu nome corretamente, me desculpa, tá, se eu não conseguir. A Raissi Kanki, ela enviou a seguinte pergunta. O exemplo de Chaplin é uma boa forma de se contar histórias para crianças. Dá para fazer uma boa ligação entre a pantomima e a própria fala na contação de história. Professor, qual a sua opinião sobre? Aí eu acrescento mais uma informação. Na pantomima, se costumava, sim, não usar diálogos falados. Às vezes, mas muito pouco. O comum era não se usar diálogos. Tinha um roteiro e tal, mas pouquíssimas falas ou nenhuma. E havia a contação de histórias. Onde você vê isso no filme do Charlie Chaplin? Tem um... Eu até ia passar essa cena para vocês. Se eu não me engano... Agora não vou me lembrar, é muito filme para lembrar o nome, mas tem uma sequência em que ele faz uma imitação. Ele está preso, foge e é confundido com o pastor. E aí levam ele para um lugar legal, com comida. E aí, tinha acabado de sair da prisão, fica feliz lá. Só que ele tem que celebrar um culto. Ele tem que celebrar um culto e ele... E agora? Fala, não, o senhor veio muito bem recomendado. Vai lá, tudo isso. Mudo. E aí ele vai contar uma história. Vai contar a história, uma história bíblica, de Davi e Golias. E é fantástica a contação de histórias deles. Só com mímica. Por quê? Na pantomima se usava a fazer isso. Um dos recursos da pantomima, além da música, era também a contação de histórias. Então, perfeito, a sua relação é isso mesmo. Parabéns, é esse o caminho. E se você quiser, tiver interesse, leia mais sobre a pantomima. Eu estou até pensando em fazer algumas coisas nesse sentido aqui no Claretiano também. Quem sabe é um curso de extensão, alguma coisa assim. Porque é muito válido. As aplicações são muitas. Para a educação, para a área da saúde também. E para conhecimento da profundidade humana, social. Vai muito longe. Então, legal, é isso mesmo. Muito bem. Bom, o Guilherme Aquino pergunta. Vamos lá, Guilherme. Por se tratar de uma época repleta de conflitos com uma sociedade exigente e, às vezes, um tanto quanto agressiva, a expressão artística de Chaplin estaria voltada mais para o lado emocional ou racional? Bom, vou dar a resposta curta, tá? De acordo com uma referência fundamental dentro do riso, um livro que se chama O Riso, do Henri Bergman, é um cara que é uma referência aí dentro do estudo do riso, do que provoca riso. O riso é uma coisa racional. Então, como que é isso? Não tem envolvimento social. Não tem envolvimento emocional. Na prática, como é que funciona isso, de acordo com esse filósofo, que eu respeito muito e me ajudou muito a entender Charlie Chaplin. Imagina uma pessoa caminhando. Ela está caminhando, tudo bem e tal. De repente, ela dá aquele tropeção, que o pé dela vai lá no alto, ela sai dando uns passos, talcatando cavaco, e se equilibra de novo e sai andando, como se nada tivesse acontecido. Aí você ri. É uma situação risível. Por quê? Você não tem envolvimento emocional nenhum com essa pessoa. Você não se solidariza com ela, de acordo com o Bergson. Quando que isso deixa de ser comédia? Se essa pessoa quebrou o dedo e não conseguiu continuar andando. Aí de cômico se passa para trágico. Aí você vai falar, nossa, coitado, vamos ajudar ele. Então, o envolvimento afetivo aí, o emocional, entraria e aí acaba a comédia. Isso é o que ele defende. Muita gente fala que não, acha que o próprio riso é uma forma de emoção. Bergson disse que não. E eu acho que a maneira que ele defende isso é muito sensata. Então, assim, se ele estaria mais para o lado emocional ou racional, ele está nos dois. E ele busca os dois conscientemente. Eu acho que com a comédia, ele traduz essa coisa mais racional e escapista. Porque se você olhar sem riso um filme do Chaplin, o garoto. Se você não olhar para os recursos cômicos daquele filme, aquele filme é extremamente triste. Então é isso. Agora, ele tenta equilibrar, balancear as duas coisas. Esse lado racional, com essa comédia mais distanciada, e ao mesmo tempo, irreflexiva, que você reflete, nossa, olha a situação da pessoa, olha o que ela está passando. Nossa, mas como é que ele foi conseguir passar aquela lança, aquela espada lá da estátua, pelo buraco da calça, que é mais reflexivo, mais racional, mas ao mesmo tempo emocional da condição de alguém que aproveita uma estátua que está coberta, porque a coberta da estátua é a coberta dele, para passar a noite. Então ele está muito confortável, ele está denunciando a miséria ali. Então ele usa os dois. E esse distanciamento emocional, ele muitas vezes favorece. Porque enquanto você ri, você está se distraindo. Se fosse só uma tragédia, talvez agredisse mais, ofendesse mais. E trouxesse também mais problemas para ele. Então ele se equilibra nisso, fazendo toda a sua crítica de amplo alcance social. Bom, por último, a Ana Leide Cruz Menezes. Ela pergunta, poderíamos dizer que esses tipos milenares são arquétipos em relação aos personagens modernos? Bom, são duas coisas que dialogam, tá? É essa linha de raciocínio que eu tracei. Então tem que tomar muito cuidado, porque como a gente fez uma palestra, é um debate muito curto, muito rápido, já está acabando. Então assim, a gente não consegue desenvolver tanto esses temas, e nem elencar tantas obras, porque aí eu preciso me ancorar em outras obras do Jung, e também me aprofundar mais na discussão sobre a história do mimo, da pantomima, e situar em cada momento, para chegar aí a responder de maneira mais assertiva aquilo que você está me colocando. Mas assim, o que, com essa leitura, dentro desse universo que a gente colocou aqui agora, na palestra, que eu posso te dizer é o seguinte, que não é que esses tipos são arquétipos aos personagens modernos. A tipologia em si, ela traz elementos que remontam ao universo do inconsciente coletivo. Os tipos, eles remontam a características que estão elencadas dentro do inconsciente coletivo. É isso. E esses tipos que são seculares ou milenares, se a gente perseguir mais a história, lá atrás do teatro em Roma, eles são, na verdade, assim, referências para que a gente chegue até aqui. Então não dá para estabelecer essa relação tão direta, objetiva, desse jeito que você colocou. Então os arquétipos no campo da psicologia junguiana, aí a gente tem que tomar cuidado e ele dialoga com a mitologia. E quando a gente pega o teatro, o teatro está dentro desse universo que também dialoga com a mitologia e cria referências que vão se presentificando e que têm esse diálogo com o inconsciente coletivo. Queria falar muito mais, queria ficar, varar a madrugada, se a gente pudesse, mas não dá. Agora a gente precisa encerrar, que já está dando o nosso tempo, daqui a pouco apagou as luzes aqui. Então, valeu, obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E qualquer coisa, sim, vocês têm os meus contatos aí, podem entrar em contato na medida do possível. Às vezes eu demoro para responder, porque é muita coisa para acudir. Eu também vou retornando e a gente mantém contato. Tudo de bom, abração, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.